Porque se os irmãos olharem em Miqueias 4, os versículos 1 a 4, os irmãos vão ver que é praticamente a mesma profecia que Miqueias reproduz aqui. É como se Miqueias tivesse copiado e não tivesse dado crédito para o autor original dessa profecia, desse texto aqui. Na época não tinha direitos autorais, nada disso. Então os profetas tinham essa liberdade, até pela orientação do Senhor, de fazer isso aí. Mas veja o que diz Miqueias 4, de 1 a 4, veja como é uma cópia, é uma cópia de Isaías 2, de 1 a 4. O texto diz assim, Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. É o mesmo texto de Isaías 2. Irão muitas nações e dirão, Vinde e subamos ao monte do Senhor, e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião procederá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados, e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Até o versículo 3 nós vemos aí essa cópia. Se os irmãos olharem, no versículo 7 de Miquéias 4, os irmãos verão uma referência direta ao reino de que ele está falando aqui. O texto diz assim, no versículo 7 de Miquéias 4, Dos que cocheiam farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe uma poderosa nação. E vejam no final do versículo 7, Bom, muito bem, temos as características aqui desse reino. Por que esse ensino, sobre esse reino político, histórico, físico, palpável, ele não existe quase, hoje em dia, mais na igreja cristã? Porque pouco se fala sobre isso. O que aconteceu para que esse ensino fosse abandonado? E nós não ouçamos mais falar sobre ele. Inclusive aqui na nossa igreja falamos pouco sobre ele. Quando nós falamos sobre reino aqui em nossa igreja, nós geralmente nos referimos ao reino presente de Cristo. Porque Cristo já está reinando, não está? Cristo está no seu trono celeste. Cristo está reinando no céu. Nós temos um rei. Nós nos referimos muitas vezes à causa do nosso mestre, como a causa do reino. Às vezes, quando eu vou falar aqui sobre as nossas ofertas, como disse há pouco, nós dizemos, olha, somente os cidadãos do reino devem participar. Eu digo às vezes, as muralhas do reino devem ser empurradas de dentro para fora. Os que estão dentro do reino é que devem empurrar essas muralhas. Nós temos que orar para que o reino de Deus se expanda. E nos referimos sempre ao reino como uma realidade espiritual. Com o reino céu dirigindo os seus súbditos aqui neste mundo. Por que nós falamos tão pouco sobre o reino político do Messias? Por que falamos tão pouco sobre o reino histórico, palpável do Senhor, que um dia será visível, inotável e se estenderá por toda a terra no dia que Ele voltar? Quando Ele voltar? Por que falamos tão pouco sobre isso? Porque houve, ao longo dos séculos, uma mudança na concepção dessas coisas. O que aconteceu ao longo dos séculos? Ao longo dos séculos, a igreja passou a olhar para um trecho específico da Escritura, que é o texto de Apocalipse 20. Acompanhem essa exposição, por favor. Veja na sua Bíblia. Eu quero que os irmãos compreendam o que houve e o que ainda existe hoje. Apocalipse 20. Se os irmãos olharem Apocalipse 20, os irmãos verão a referência a esse reino. O texto diz assim, Apocalipse 20. O texto diz assim. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. E aí o texto prossegue. Lançou-o no abismo, fechou-o e possê-lo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram, ressuscitaram, e reinaram com Cristo durante mil anos. E prossegue o texto. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os mil anos. Esse texto fala de um reino de mil anos. E fala que esse reino de mil anos será marcado pelo governo de Cristo e pela prisão de Satanás. Não esteja um reino de mil anos. O que é isso?